Olá amigos e amigas de Ibaê, estamos aqui na Câmara Municipal de Ibaê, acompanhado de Germana, presidente do sindicato da Citrande e os aposentados, um grupo de aposentados que viemos procurar, fazendo um apelo que até hoje esses aposentados não receberam seus salários, quando na verdade deveria ser a primeira categoria a receber seus salários, o que contribuiu a vida todinha e é injusto que até na data de hoje uma parte dos aposentados não tenha recebido. Só relembrando que fizemos um projeto de lei, que está para aprovação na Câmara, onde a lei diz que a primeira categoria a ser pago deve ser dos aposentados, porque com isso a gente, numa lei, fica mais amarrada ao gestor cumprido, tendo em vista que os aposentados nem sofrem com esses seus atrasos de salário. A grande maioria faz uso de remédio contínuo e é importante que eles tenham seus salários preservados e seja a primeira categoria justamente a receber seu salário. Então, a Câmara economizou 162 mil no exercício de 2019, esse dinheiro era um dinheiro que ia ser usado para viagens, para passagem, como algumas câmaras que gastaram muito dinheiro, quase um milhão, com esse tipo de serviço, a Câmara de Bahia é um exemplo, ela não gastou nenhum centavo com essas passagens, hospedagem, hostel, curso fora para vereador e a gente economizou 162 mil, que esses 162 mil simbolicamente vão devolver formalmente aqui, estamos aqui com cheque ao Executivo e indicando ao Executivo, já que está se tratando da crise que o coronavírus vem causando e hoje os aposentados, que eram uma categoria prioritária, ainda não recebem seus salários. Então, a gente indica que 162 mil, 162 mil, 795.13, está aqui o cheque assinado por mim, seja devolvido ao IPAM, já que o recurso fica a critério do prefeito usar, mas a gente indica já que o dinheiro é economizado pela Câmara, poderia ser revertido com o fundo próprio da Câmara, mas vão devolver à Prefeitura para que ela, emergencialmente, envie para o IPAM para sanar esse atraso dos aposentados, que lamentavelmente deveria ser a primeira categoria a receber seus salários.